E tratem de ganhar essa guerra. Tratem de não deixar esse país destruído. E ajudem os negacionistas, os ignorantes, que não têm noção do que falam. Entendeu? Porque o país destruído leva à derrota. Da extrema-direita ou da extrema-esquerda? Não sei. Ah, pode ser um grande mote político para esse centro? É ciência, é pesquisa. Então, eu não quis dizer em hora nenhuma que nós temos que esperar essa pandemia para que esse centro que vocês fazem parte e que podem, a hora que quiser, me convidarem e suas ordens, eu posso contribuir muito pouco com mentes tão brilhantes, mas que seja feito de uma forma absolutamente científica, uma forma inteligente, uma forma que mobilize uma sociedade que está penalizada, que está empobrecida, que está desgastada e que está com um ódio no coração que ninguém pode imaginar. A não ser quem não tem esse coração. A não ser quem não tenha esse coração. Então, Neto, eu agradeço ao Mandetta, ao Márcio, ao meu amigo Ciro. Obrigado pelo convite. Desculpa aí alguma coisa. Eu tenho uma visão um pouco do dia a dia do que eu estou vivendo. Mas, resumindo, para mim não acabar como se não fosse o Calil, eu estou realmente puto com tudo o que está acontecendo.